Andai, eu estou te levando a um nível maior. Quando me perguntam, eu respondo assim. Meus amigos, Renato da Carvalho recebe uma forte profecia e se surpreende. Eu quero mostrar isso pra vocês. Até porque ela estava junto com um influenciador que é o mesmo e convidou a jovem pregadora Vitória Souza para ministrar no seu aniversário. E algumas pessoas até questionaram. Pelo fato de ele ser homossexual, ser casado com um homem, se trataria de um evento inclusivo. E alguns até fizeram uma certa comparação entre a Vitória Souza e a Bruna Carla. Eu quero mostrar algumas coisas pra vocês neste vídeo sobre isso. E quero emitir uma opinião muito séria que precisa ser falada. Tá um vídeo importante. Entra aí, dando uma força pra esse humilde canal. Deixa o teu like aí. Não esquece do like. Não é inscrito ainda. Não fica de fora. Vem pra cá. Vem pra família. Se inscreve nesse canal pra você não perder temas e assuntos de relevância. No final desse vídeo, pra você que tá precisando aí faturar uma renda extra, não sabe como, eu tenho uma oportunidade que está beneficiando muitas pessoas. Eu quero que beneficie você também. E a grande pergunta que não quer calar. Faz diferença pra você uma renda extra no fim do mês? Vai te ajudar no teu orçamento? Eu creio que sim. E dessa vez com a vantagem. Um bônus que eu vou explicar no final. Isso que só tá vigente até o dia 15. Então fica comigo até o final que eu vou explicar como tudo funciona. Bora lá. E aí pessoal, o Renan Lina Carvalho vocês conhecem muito bem. É uma pastora, uma influenciadora com milhares de seguidores em suas redes sociais e costuma receber diversas críticas. Muitas pessoas a consideram vaidosa demais pra uma liderança cristã. E também críticas relacionadas às campanhas excessivas envolvendo contribuições financeiras. Só que não é apenas esse aspecto pelo qual ela é conhecida. Ela também é conhecida por ser a pastora, a influenciadora que tem conexão com muitas celebridades. Como por exemplo, Carlinhos Maia, Deolane. E agora o Ítalo Santos, que também é um influenciador com milhares de seguidores nas redes sociais. O mesmo que convidou a jovem empregadora Vitória Souza pra ministrar no seu aniversário. E ela foi com muita diligência. Inclusive entregou aí uma profecia de impacto pra ele. Deus está dizendo, fala pra ele liberar o perdão. Ela fala, você está ainda mais além, mas tem coisas que ainda estão atrasadas. Jesus falou pra mim, eu quero fazer, mas libera o perdão. Libera o perdão pra me romper mais. Libera o perdão. Jesus falou assim pra mim, fala pra ele liberar o perdão. Sabe por quê? Porque eu sou o pai que ele precisa. Eu sou, eu entrego pra ele a maternidade que ele precisa. Eu sou o abrigo que ele precisa. Sabe por quê? Porque quando tu estava no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te levantei. Tu és meu, Ítalo, tu és meu. O Senhor está dizendo. E ele está dizendo pra você, libera o perdão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo pra você, prepara um banquete. Prepara a mesa. E quem viu a tua multa, chama eles. Porque Deus está dizendo pra você, prepara um banquete. Prepara a mesa. E quem viu a tua multa. E o anfitrião nessa festa foi o influenciador Ítalo Santos, que é assumidamente homossexual. Inclusive nesse evento estava ao lado do seu companheiro. Eu não estou aqui pra questionar o direito do cara de ser homossexual, de viver a vida da forma como ele quiser viver. Até porque esse direito é inquestionável. É o livre-arbítrio que Deus dá a cada um. E quando aqui mencionamos sobre alguma prática, ou algum tipo de comportamento, é dentro daquilo que acreditamos pela palavra de Deus. E respeitando o direito que as pessoas têm de ter uma outra visão a respeito disso, e de pautarem as suas decisões a partir da sua visão pessoal. O que gera polêmica nesse tipo de situação é que leva um certo questionamento. A gente sabe que esses influenciadores que promovam esses eventos têm uma visão um tanto distinta em relação à prática da homossexualidade e outras. Uma visão muito mais inclusiva. E a grande questão, esses cristãos que vão pra esses eventos, eles estão comprando essa visão inclusiva? Ou eles estão até suprimindo aquilo que eles realmente pensam pra se encaixarem nesse meio? Até porque existe o retorno, existe o ganho secundário. Segundo a vitória, não. A vitória faz isso exclusivamente por causa do amor às almas. Ela está ali pra ganhar almas. Muito feliz. Quero agradecer a Deus pela sua vida, Ítalo. Deus continue te abençoando. Você está nas minhas orações. Ele tem um coração gigante, gente. Gigante. Deus continue abençoando você. Toda a família, todo mundo. Foi um momento muito especial. Inclusive, depois eu vou deixar pra vocês aqui uns trechinhos pra vocês verem o que Deus fez ali naquele lugar. 20 vidas aceitando Jesus. Deus é maravilhoso. E uma forte evidência desse perfil de cristão que costuma se adequar em diversos tipos de ambiente. É a capacidade de silenciar ou suprimir as suas crenças, seus valores pessoais, pra não entrar em conflito com pessoas e se adequar àquele ambiente. É aquele tipo de cristão que diz assim, eu sei que isso é pecado, mas eu nunca vou falar isso pra essa pessoa, porque senão vai se afastar de mim. Porque senão não vão me encaixar nesse padrão. Então é melhor eu não tocar nesse assunto. E isso é triste, porque tira dessas pessoas a liberdade de expressarem aquilo que elas acreditam. E eu não tô querendo dizer aqui que você vai ficar 24 horas confrontando as pessoas, dizendo o que é certo e o que é errado. Não. Mas é quando necessário você ter liberdade pra dizer, bem, eu penso dessa forma, bem, eu não concordo com isso. A Bíblia não fala dessa forma sobre esse assunto. E tudo isso no respeito, com amor. É assim que Jesus era. E saber no momento certo se posicionar. Vai ter culto que você vai pregar. E a mensagem que Deus te deu não vai ser contra a prostituição, por exemplo. E você vai ser fiel ao assunto que Deus pôs no seu coração. Mas o importante é, quando você precisar pregar contra a prostituição, não existe uma barreira que vai te limitar. Ah, não posso pregar sobre esse assunto aqui, porque senão eu vou magoar pessoas. Eu não posso pregar sobre isso aqui, porque senão eu vou perder certos benefícios. Infelizmente, muitos pregadores e lideranças estão se envolvendo nesse tipo de limitação. Por causa de dinheiro, ou de algum tipo de benefício, de ganho secundário. E vamos pra Renalda. A Renalda, vocês se lembram bem, quando a Bruna Carla se envolveu com aquela polêmica, onde ela expressou que a Bíblia fala sobre a homossexualidade, a Renalda foi uma das pessoas que se criticou a Bruna Carla. Até porque a Renalda, vocês sabem, tem muitos amigos homossexuais, como Carlinhos Maia, e o próprio Ítalo Santos em questão. Ela foi bem incisiva no seu pronunciamento contra a Bruna Carla. Beleza. Porque na medida que eu estou julgando uma pessoa e estou dizendo pra ela que vai pro inferno, porque está escrito na palavra que Deus abomina tal coisa, que Deus não gosta de tal coisa, na medida que eu estou julgando aquela pessoa, eu também, eu também estou pecando. Porque só tem um juiz. E eu queria que vocês pudessem entender isso, gente. Só tem um juiz. Só tem um oleiro pra trabalhar nesse vaso que sou eu, e é você. E lógico que esse tipo de discurso da Renalda traz benefícios. Ela recebeu uma profecia, e dá uma olhada na profecia pra na sequência nós avaliarmos o cumprimento dessa profecia. Dá uma olhada. Andai, eu estou te levando a um nível maior a partir de hoje. E aquele carro que tu me pediu, da mala grande, te prepara, porque até o teatro solar, conheço pra história. Aleluia. Saia, eu comandai, prepare pra ganhar um preço. Minha gente, eu estou aqui com a pastora Renalda, e eu trouxe ela pra alugir esse carro. Porque daqui a pouco, é uma pessoa que é muito especial, pra mim, e pra Deus também. Ela vai alugir o carro, e daqui a pouco vocês vão saber pra quem é. Espero que essa pessoa, quando estiver assistindo esse vídeo, goste muito. Põe todo o meu coração, e eu sinto e hoje que era pra fazer isso. Eu estou fazendo, porque eu sei que foi um pedido de Deus. Hoje eu só conto pra ti. Senhor, eu abençoo a vida do teu filho, que está abençoando, Senhor. Eu não sei quem é, mas o Senhor venha dar 100 vezes mais sobre a vida dele. Senhor, se for o Senhor que tocou no coração dele, é porque tu conhece todas as coisas. Então eu abençoo, e que o Senhor livre de todo mal, de assalto, de acidente, de roubo, e que faça o Senhor em nome de Jesus. Vou esperar 100 vezes mais. E eu consagro a ti, Senhor. E minha gente, a pessoa toda do carro, tá aqui com mim. Quando me perguntam, eu respondo assim. Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só me arra, ele quem me faz desistir. Eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me desistir. Bem, gente, tá aí. E pra mim, em vez desse lindo presente ser consequência do cumprimento da profecia, eu vejo que é muito mais resultado de alguém que consegue se adequar em diversos tipos de ambiente e se privar de determinados espinhos que a Bíblia fala pra não entrar em conflito com pessoas, pra não contrariar pessoas. É muito mais fácil mostrar as rosas e ocultar os espinhos. Quando a Bíblia deve ser pregada em sua totalidade, os espinhos e também as rosas. E foi isso que Jesus ensinou. Isso aqui até me lembra a história de Balaão, que pra alguns era um bruxo, mas pra mim, eu vejo que era um profeta, alguém que falava com Deus e Deus falava com ele. E aí Balaque, com medo do povo de Israel que estava se expandindo, ele consulta Balaão pra que Balaão venha amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão vai consultar a Deus se ele tinha autorização pra fazer isso. E aí Deus vai e fala com Balaão. E Deus diz, olha, esse povo você não vai amaldiçoar porque esse povo bendito é. E Deus deu a resposta. Mas Balaque não desiste. E aí ele manda príncipes mais poderosas e maiores honrarias, prêmios pra que Balaão fosse e amaldiçoasse o povo de Israel. Só que Balaão, ele já havia consultado a Deus e já sabia o que Deus pensava a esse respeito. E mesmo assim, ele vai consultar a Deus novamente. Porque na verdade, o que ele queria eram aqueles presentes. Eram aquelas honrarias. E aí dessa vez, Deus permite que ele vá. Só que quando Balaão vai saindo e Deus olha pra ele, Deus viu que o que estava guiando ele era a ganância do seu coração. E a ira de Deus se acende contra ele. E Deus envia um anjo para ser seu adversário no caminho. Só que detalhe, o anjo se opõe diante dele, mas ele não vê. E quem é que enxerga? A jumenta na qual ele estava montado. E a jumenta vai e se desvia pelo campo pra não se opor ao anjo. E Balaão, irritado, porque ele queria aqueles presentes. ele queria chegar logo ao local onde ele havia sido chamado. E aí ele vai e espanca a jumenta com seu bordão. E novamente a jumenta vai pra um outro caminho, um caminho de vinhas, e o anjo do Senhor se opõe diante dela. E ela se desvia do anjo. E Balaão, irado, pega o bordão e espanca a jumenta pela segunda vez. E mais uma vez a jumenta segue o seu caminho, só que dessa vez havia a parede de um lado esquerdo e direito. E o anjo se opõe a ela e fica de frente a ela. E ela, pra se desviar do anjo, ela imprensa a perna de Balaão na parede. Ele fica muito irado e espanca a jumenta pela terceira vez. E agora, Deus abre não mais os olhos da jumenta, mas a boca dela. E ela fala, por que me espancaste essas três vezes? Ele estava tão cego de ira que ele não se deu conta que estava conversando com a jumenta. E fala, por que você zombou de mim? E oxalá eu tivesse uma espada que agora eu te mataria. E a jumenta fala, porventura, eu não sou tua jumenta desde o tempo em que foi tua até o dia de hoje. Alguma vez eu fiz assim para contigo? E ele fala, não. E aí Deus abre os olhos dele e vê o anjo do Senhor que fala com ele. Por que espancaste tua jumenta essas três vezes? Porque eu saí para ser teu adversário. Porque o teu caminho é perverso diante de mim. E já essas três vezes a jumenta me viu e se desviou. E agora se ela não se desviasse eu te mataria. Mas ela eu deixaria com vida. Porque o profeta ficou cego por causa da sua ganância. Por causa do seu desejo por aqueles presentes. E é isso que a cobiça da vida faz. Ela cega o ser humano. E aí pode acontecer a coisa mais trágica que existe. Que é você achar que o Deus que você serve e que você fala em nome dele é seu amigo mas na verdade ele está como seu adversário. Porque o seu caminho é mal aos olhos dele. E o que tem de pessoas que estão negociando o seu ministério a sua chamada e se corrompendo por causa de dinheiro não é brincadeira. E a gente precisa ter sensibilidade com isso e buscar porque todos nós somos vulneráveis a isso. A nossa natureza humana gosta disso. E por isso Jesus fala sobre o negar a si mesmo. Nós precisamos buscar a Deus e ter essa sensibilidade. E ter cuidado com os exemplos que estamos vendo por aí. E é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião deixa o teu like muito obrigado a tua participação nesse humilde canal. Vocês são a razão desse canal continuar funcionando. Deus abençoe cada um de vocês. E conforme eu prometi no início do vídeo vou deixar aqui vocês com uma oportunidade especial para quem quer faturar uma renda essa no fim do mês. E eu tenho certeza que um complemento para a sua renda vai te ajudar bastante. E agora até o dia 15 está tendo aí uma promoção envolvendo sorteios que você pode participar. Então preste atenção nesse aviso do meu amigo Tom Dimas que é uma referência nessa área e que pode te ajudar. Dá uma olhada. Então é isso meus irmãos. A paz a todos. Eu desejo que Deus ele abençoe e prospere cada vez mais a sua vida. E se porventura você não me conhece eu sou o Tom Dimas Torres e é sempre uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo o irmão Dionísio trazer essa oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Então se hoje você precisa fazer uma renda extra de uns 500 a mil reais para poder complementar a renda mensal do seu lar preste atenção em tudo que eu vou te passar porque eu sei que essa oportunidade vai te ajudar muito. E você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura e qualquer pessoa pode ganhar. Para isso você só precisa ter um celular conectado com a internet ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia e colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar porque hoje mesmo eu tenho alunos que estão ganhando todos os meses 500, 700, 1000, 1500 até muito mais do que 3 mil reais trabalhando em casa. Então se hoje você realmente precisa fazer uma renda extra eu vou te ajudar. Você vai fazer o seguinte você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado você vai me chamar no meu WhatsApp lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um mini curso com 4 aulas. Sim, esse mini curso vai te mostrar o caminho para você começar a fazer uma renda extra ainda hoje. Então se por aventura você ficou interessado ou interessada não custa nada clicar agora no primeiro link do comentário fixado para me chamar no WhatsApp. Afinal o mini curso é de graça e eu vou te dar toda a atenção. É isso aí Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te vejo lá no WhatsApp.